Pessoal, quem diria? Deus é o nosso chinelo do forró. Lá de Acari. Aqui no santuário, na Basílica de Fatma. Um mundão. Coisa linda de se ver. Muito lindo. Onde tantas pessoas de fé vêm aqui fazer seus pedidos e pagar suas promessas. E eu vim só agradecer. Pra chegar até aqui. Eu fui pesada e feito um pano de chão. Fui humilhado pra poder ganhar o pão. E muita gente pensou que eu era brinquedo. Pra chegar até aqui. Tive coragem de vender tudo que tinha. Muitas vezes comi ovo por farinha. Da minha vida nunca guardei segredos. Pra chegar até aqui. Eu viajei por esse mundo de meu... Esse meu choro é de gratidão a Deus. Por tudo que Ele fez por mim. E faz. Conhece meu coração melhor do que tudo. E é emocionante. Emocionante demais. Coisas que a gente faz e consegue atravessar barreiras. Pra Deus nada é impossível. E eu tô aqui pra agradecer. Nesse santuário de Fatma. Aqui em Lisboa, em Portugal. Filha de Iacari. De uma cidadezinha no interior. E eu... Não.